Acho que vou pôr no lixo. Amanhã vou comprar. Hoje e o que eu deixo? Nunca me bateu os sacos de lixo. Não te bateu? Já veste. Diz-te haver cortado. Isto. Vai ele. Tu és um... Sim. Vai dar a lambidelas. É o gajo que está todo molado. Está. Está a adorar. O spa. Está no spa. Está no spa. Está no spa. Está no spa. Já está. Vai tirar uma soneca. Ela faz... No carro, quando íamos para lá, o gajo às vezes queria espreitar o vidro deste lado. Punha as patas aqui em cima das minhas pernas. Engraçado. Está no spa. É pá. Cuidado lá com a confiança. À vontade não é à vontade, não é? Está a dormir? Não. Está-te lindo. É de faltar isto tudo. Desculpa. Desculpa. Amor vamos ao ones quen提. ат は. Xessi. Amanhã vamos ao même zướinás. É de boa. Doi. Doi.